Não, a vida é plena, existe vida até debaixo da terra, recomeçou. Não vais acreditar, Alyosha, como quero viver agora, que sede de existir e ter consciência renasceu em mim, justamente entre essas paredes descascadas. Aliás, o que é o sofrimento? Não o temo, mesmo que ele seja infinito. Agora não o temo, antes temia. Parece que agora esta força é tamanha em mim, que vencerei tudo, todos os sofrimentos, só pra falar e dizer pra mim mesmo, a cada instante, eu existo. Entre milhares de tormentos, eu existo. Contorcendo-me no suplício, eu existo. Mesmo acorrentado a um pilar, eu existo. Veja ou não vejo o sol, mas sei que ele existe. E só em saber que eu existo, já é toda uma vida. Alyosha, meu querubim, todas essas filosofias estão me matando. O diabo que as carrega. O diabo que as carregas estão me matando. O diabo que as carregas estão me matando. Legenda Adriana Zanotto A CIDADE NO BRASIL